Olá, paz e bem! Nesta véspera do quinto domingo da Páscoa, bem-vindo você que conosco se aproxima do Evangelho de Jesus para que essas palavras do ressuscitado continuem alimentando a nossa esperança. Neste quinto domingo da Páscoa, nós nos adentramos agora com outra imagem do ressuscitado. No domingo passado, nós falávamos sobre o Cristo, o bom pastor, que ama o suficiente para dar a vida, porque conhece as suas ovelhas e conhecer em João implica a capacidade de amar, porque só quem tem intimidade da relação do amor conhece de verdade. Hoje, nós vamos para o capítulo 15, e nele nós ficamos hoje e na semana que vem, completando, assim, esse ciclo do tempo da Páscoa antes da festa da ascensão. O capítulo 15, ele está situado já na segunda parte do Evangelho, que a gente chama de livro da glória, da ceia para frente, quando já começa o caminho final. Jesus já manifestou os sinais a seus discípulos, já discutiu com os judeus cada vez que um sinal revelava um traço de quem ele era. E agora, a partir da ceia, João, já na quinta-feira santa, tinha nos dito solenemente que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, e que sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, sabendo que de Deus ele vinha, sabendo que para Deus voltava, então ele empreende o caminho em direção à glória da cruz. Estando na ceia com os seus discípulos, no Evangelho de João, do jeito como ele está hoje, nós temos dois discursos de despedida. Um discurso está no capítulo 14, quando Jesus já faz uma distinção entre os seus discípulos e o mundo no qual eles vivem, e faz um longo discurso de despedida. E depois, do 15 ao 17, um discurso ainda mais longo, que pertence, é um discurso mais tardio, ele pertence a uma segunda redação do Evangelho, com certeza. Então, na verdade, algumas das questões que aparecem ali não são propriamente dos discípulos de Jesus, que na ceia com ele se preparam para despedir, mas são, na verdade, palavras do ressuscitado para a comunidade que no dilema da sua fidelidade, agora, já depois da Páscoa, quer permanecer fiel ao seu Senhor e quer continuar unida a ele e fiel à sua palavra. Então, esse é o segundo discurso da despedida, esse discurso longo, cheio de imagens, cheio de metáforas, em que os discípulos se despedem do Mestre, mas é, na verdade, a comunidade que acolhe o ressuscitado. Então, o texto de hoje, João 15, 1 a 8. E o texto diz assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, tudo isso é artificial, o capítulo 15 começa direto com a afirmação de Jesus, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou, já dissemos semana passada, introduz as afirmações revelatórias de Jesus. revelatórias, porque Eu sou foi o nome revelatório de Deus para Moisés, e se tornou essa referência bíblica permanente da presença da pessoa de Deus. E João usa essa afirmação, ora revelatória como aqui, Eu sou a videira, Eu sou o bom pastor, Eu sou a porta, ora com o chamado Eu sou absoluto, para que naquele dia saibais que Eu sou, ou que Eu estou com vocês. Bom, Eu sou a videira. A videira é um símbolo bastante conhecido na Bíblia, bastante conhecido no Antigo Testamento, e era um símbolo da própria nação de Israel. Nós cantamos, por exemplo, no Advento, aquele Salmo 84, se não me engano, que diz que Deus arrancou do Egito essa videira, e transplantou essa videira para uma terra boa, e ela cresceu, lançou suas raízes fundas, e abriu seus galhos, seus sarmentos. Sarmento é aquele galinho enroladinho da videira, que vai prendendo a videira das coisas. Então, que ela lançou seus sarmentos pela terra inteira, que até o mar chegou à sua sombra. Quer dizer, a videira como esse símbolo de Israel. E é símbolo de Israel, primeiro, porque ela produz um fruto muito querido por eles, que é a uva. Então, ela é uma árvore nobre, uma árvore famosa pelos seus frutos, famosa pela sua doçura. Agora, ela exige muito cuidado. Então, Deus mesmo é o plantador e o cuidador dessa videira, e oferece ao seu povo cuidado, para que seu povo dê a ele muitos frutos, frutos da sua fidelidade. E aí, o mesmo Salmo diz que o povo não deu seus frutos de fidelidade ao Deus da aliança. É por isso que a cerca que protege essa videira foi derrubada. E o javali da mata virgem a devastou, e os animais do tudo descampado pastaram ela. E por isso o povo foi para o exílio, comeu o pão do diabo a maçônia, diria minha mãe, porque pela sua não fidelidade, o cuidado da videira perdeu o seu sentido. No fundo, quando o texto diz de Jesus, eu sou a videira verdadeira, então ele está dizendo que ele é a videira por excelência. Que talvez a videira não seja o povo de Israel, que oferece frutos com a sua própria fidelidade, mas talvez a videira de verdade seja o filho, que oferece os seus frutos por amor. E não porque nós somos a videira, porque damos a Deus os frutos do nosso esforço, do nosso merecimento, do nosso mérito, mas na verdade é ele que é a videira que nos alimenta com os seus frutos, é ele que é a videira que nos dá de beber da sua doçura, do seu amor. Então, na verdade, nós recebemos dele, e não tanto oferecemos a ele os nossos méritos. A videira também é símbolo da Torá, da Escritura do povo de Deus, porque na verdade a uva serve de matéria-prima para o vinho, agora como que se faz vinho? Como é que é para ele? Amassa. É claro, tem que amassar as uvas, tem que sangrar as uvas, a tradição, não é? Então tem que amassar as uvas, tem que trancar as uvas no escuro da terra para que elas fermentem, e ali, dali, nasce o milagre do vinho. E é isso que a Torá faz com a gente, é isso que a Escritura faz com a gente. Ela nos esmaga, ela nos sangra, ela expõe a nossa nudez, ela nos tranca às vezes no escuro do amadurecimento para que nós que somos essas uvas tão amargas e tão azedas e tão selvagens, de repente sejamos capazes de oferecer alguma doçura de fidelidade. Pois é, mas o texto diz, eu é que sou a videira de verdade, eu é que sou a fonte dessa doçura e a fonte desse bem. Vocês, e ele vai já dizer, nós somos os ramos dessa videira, não que os ramos sejam outra coisa que não a videira, eles são parte dela, mas eles são sempre compreendidos como referidos a ela e nunca separados como nós vamos ver. Então, eu sou a videira verdadeira, as outras são videiras mais ou menos, a verdadeira sou eu, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Ele limpa o verbo que está aqui atrás, pode ser tanto podar, assim como nós conhecemos bem, quem tem videira em casa sabe, na época certa é preciso podar os galhos secos, podar os galhos que já deram fruto, mas tem que podar, senão ele não dá fruto de novo. Tem que deixá-la peladinha, a videira, para que ela se renove, e renove seus ramos de novo todos os anos. Então, ele poda, ele limpa nesse sentido. Mas é o mesmo verbo da limpeza, no sentido da pureza religiosa, da pureza do coração. Então, na verdade, veja que a atitude do pai é bastante parecida. O ramo que não dá fruto é cortado. O ramo que dá fruto é cortado também, mas é cortado com a intenção de poda, com a intenção de purificação. Como diz aquele poema bonito do Carlinhos Gibran, porque assim como o amor vos coroa, assim também ele vos crucifica. E assim como o amor é como o vento que acaricia, os seus ramos mais ternos que se embalam ao sol, assim também o amor sacode as suas raízes, no seu apego à terra. No fundo, deixar-se conduzir pela palavra de Jesus, deixar-se ser um com ele, e que é a videira verdadeira, implica deixar-se também amadurecer por essa palavra. Implica deixar-se tocar, às vezes, de maneira cortante por esse ensinamento. Como dizíamos agora, né, Frei Érica, daquele poema bonito do Altair Veroso, que diz que Jesus era como as ondas que entalhavam no rochedo a poesia do mar. Pergunte para o rochedo se esse entalhamento é gostoso. Não é uma questão de bem-estar, é uma questão de viver bem, é diferente. Não é uma questão de apenas na superfície ter as águas da vida tranquilas, é uma questão de não negar as tempestades que sacodem essas águas. Então, entrar em contato com essa palavra, assim como a Torá, como boa videira, como uma boa arte de fazer vinho, nos transforma uvas selvagens em vinho doce, assim também, a deixar-se tocar pela ação do Pai significa deixar-se purificar, deixar-se amadurecer por essa ação dele. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Então, para que serve a palavra? Para podar, para obrigar a ramos novos, para deixar para trás os ramos que até um dia já deram fruto, que cumpriram a sua missão, mas que é preciso que deem lugar a ramos novos, para frutos novos. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. E aí vem o verbo permanecer, que é um verbo muito querido para João. Aliás, não só no Evangelho, mas também nas cartas. Naquela oração que a gente faz lá no almoço, Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Se a gente não rezasse isso de maneira tão trivial e desavergonhada, esse versículo devia nos escandalizar. Afinal de contas, nós estamos dizendo que o que nos faz permanecer em Deus não é a mera fidelidade exterior, é a meia dúzia de preceitos religiosos, mas cada vez que a gente ama e que a gente faz uma experiência de amor, Deus faz morada em paz. E nós permanecemos nele. Assim como os ramos permanecem na videira e por isso dão frutos, porque bebem da seiva que vem de lá. Assim como o ramo se compreende a partir da videira e a videira dá seus frutos nos ramos, assim ele permanece em nós, e nós permanecemos nele. Essa recíproca joanina é reafirmada em vários textos. As ovelhas conhecem o pastor e o pastor conhece as ovelhas. Assim como o pai me ama e eu amo o pai, assim eu conheço o pai e o pai me conhece a mim. Pois é, permanecer em mim e eu permaneceria em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Parece uma espécie de prepotência de Jesus sobre seus discípulos, afinal de contas, a prática de Jesus nunca foi essa de prender ninguém a ele. Aliás, cada vez que ele curava, que ele tocava alguém, ele dizia, vai, a sua fé te salvou. Então, não é disso que se trata. Lembre-se que nós estamos falando de um texto da comunidade que enfrenta os dilemas do amadurecimento da sua experiência do ressuscitado. O difícil não é se encantar pelo ressuscitado no primeiro dia. O difícil é compreender as consequências que essa experiência tem ao longo da vida à medida que surgem os grandes desafios. O difícil não é fazer a escolha certa um diga. O difícil é perseverar na direção escolhida quando os caminhos se multiplicam. É disso que se trata. Permanecer em Jesus aqui e compreender que sem essa referência permanente nele nada nós podemos fazer significa compreender que a fidelidade amadurecida, podada, limpada, purificada a essa referência fundamental, esse é o traço identitário da comunidade. E vale um alerta para nós, para nós que nos dizemos comunidade cristã, se a referência em algum momento deixa de ser a referência da vida e da verdadeira, deixa de ser a referência da experiência pascal e da fidelidade cortante à palavra de Jesus, então nós nada poderíamos fazer. Porque a força da comunidade cristã, a força de sua fé não vem apenas do seu esforço, apenas do seu projeto pastoral, apenas da genialidade, da sua fidelidade, mas a força vem da sua referência fundamental e insubstituível da experiência pascal do seu mestre. É disso que se trata quando ele diz sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. E ele começa a dar então as consequências do que acontece quando alguém ou quando uma comunidade ou quando uma experiência eclesial se desvincula dessa referência da sua páscoa. Tais ramos são recolhidos e secos são lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim, por outro lado, e minhas palavras permanecerem em vós, então ele permanece em nós. Como? Por suas palavras. E se suas palavras permanecem em nós, pedi o que quiseres e vos será dado. Veja que é uma bela maneira de se apropriar daquilo que os sinóticos diziam. Mateus e Lucas nos ensinaram que quem é o filho que pede um ovo e o pai dá um escorpião? Quem é o filho que pede um pão e o pai dá uma pedra? E aí Mateus diz, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que pedires. Isso é Mateus. Lucas termina dizendo, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Porque para Lucas isso é o que de melhor Deus pode nos dar. O que de melhor ele pode nos dar é ele mesmo, é a sua presença, é o seu Espírito que habita em nós. Para João, se nós que somos maus, mas ainda assim permanecemos no amor do Filho, então ele já nos dá tudo aquilo que ele pode dar, porque ele já fez morada em nós. Porque se nós permanecemos nele, ele permanece em nós. Portanto, nessa hora, com esse Espírito, o que nós vamos pedir a Deus? Pedimos a ele a graça de permanecermos no seu amor. E isso certamente ele nos dá. Nisto meu Pai é glorificado. Em que consiste a glória do Pai? Consiste na exposição do seu amor até as últimas consequências, inclusive na carne crucificada do Filho. Mas então nisto consiste a glória do Pai. Que deis muito fruto e que vos torneis meus discípulos. Ou seja, não é apenas a carne crucificada do Filho como um evento passado. Não é apenas a glória da cruz que expõe até onde o amor do Pai vai de uma vez por todas. Embora ali seja a consumação de sua revelação, essa revelação continua. E o Pai continua sendo glorificado cada vez que no amor entre nós, que permanecemos nele e ele em nós. Cada vez que essa fidelidade gera em nós frutos de permanência no amor, ali o Pai continua sendo glorificado. E aí a comunidade vai entendendo e nos ensinando, por consequência, que o mistério pascal de Jesus não está preso apenas no evento histórico de sua cruz. Mas que o mistério da Páscoa de Jesus continua cada vez que a gente assume em nós, como pessoa e como comunidade de fé, a mesma postura da paixão do Filho. Que ninguém arranca de nós a vida, mas somos nós que a oferecemos de boa vontade por excesso de amor. Que ninguém arranca de nós a liberdade, mas que mesmo naquilo que na vida nós não temos escolha, nós continuamos escolhendo permanecer fiéis. E que nos dilemas do nosso amadurecimento, nas experiências de corte e de hora da vida, se nós ali ainda assim reafirmamos o nosso desejo de a nossa referência derradeira no amor do Filho pelo Pai, do Pai pelo Filho, e que se derrama em todos nós. Se permanecemos nessa experiência, o Pai segue sendo glorificado, porque o mistério da Páscoa de Jesus é vivo e continua dando seus frutos em nós e no mundo. Que nesse quinto domingo da quaresma nós compreendamos a força e o alcance desse mistério pascal. A força desse mistério é nos tornar cúmplices e ministros dele, é nos enredar na sua realização no mundo, é nos convocar a continuarmos em nós o mistério do Filho, que vive, que ensina, que ama e que por amor se entrega. E que tendo nele a nossa referência e permanecendo nele, sejamos capazes de dar frutos ligados à videira verdadeira que é o Filho mesmo. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. A CIDADE NO BRASIL